Cheguei uma vez lá, eu tinha que ter mais tido, aí eu gosto. A gente vai arrastar. Aí quando eu cheguei lá, vou levar pra eu tomar um casco. Eu tô com cara aqui, eu tô com cara. Eu tô com cara, eu tô com cara. Eu tô com cara, eu tô com cara, eu tô com cara, eu tô com cara. 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 O que é isso?